A minha trajetória no mundo da música é diverso, né? Meu pai tocava trompete e quando eu nasci, quando meu pai queria me ensinar a tocar ston e a minha mãe não deixou porque deixa com a marca do bocal nos lábios e disse, não, meu filho não vai ficar com essa marca que você tem aí e eu acabei não sendo músico de tocar trompete, mas acabei entrando na música aos 10 anos ganhando duas latas de goiabada, cantando uma música de jamelão num parque de diversão tirei em terceiro lugar e daí a minha trajetória na música não parou, o meu primeiro samba eu fiz com 15 anos e hoje eu estou aí na música esses anos todos tenho a felicidade de conhecer praticamente o mundo todo através do samba e a beija-flor eu entrei em 1975, quer dizer, no carnaval de 2015 eu vou fazer 40 anos de beija-flor e a minha querida beija-flor que eu considero a minha família esse ano vem falando do Boni, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho o nosso famoso Boni que projetou e se a televisão está no ponto que está hoje no mundo tem uma grande participação desse nosso Boni que é retratado o nosso enredo Boni, tu és o astro da televisão fiz na sua vida a minha inspiração vem, que a festa é sua a festa é nossa de quem quiser mostra que baba desse de samba no pé olha o beija-flor aí, gente!